Olá! Hoje nós vamos mostrar o esforço da Justiça catarinense para promover capacitação profissional e oportunidade de emprego para adolescentes que vivem em casas de acolhimento no Estado. Ao completar 18 anos, eles precisam deixar os abrigos e a intenção do programa Novos Caminhos é preparar esses jovens adultos para a nova jornada. O Rede de Inclusão já está no ar! O programa Novos Caminhos atende crianças e jovens das 200 unidades de casas de acolhimento de todo o Estado. Atualmente, cerca de 100 jovens estão em aprendizagem e 25 ocupam cargos em empresas e instituições parceiras do projeto. Em Lages, por exemplo, um grupo está aprendendo mais sobre informática. Bem a parte introdutória da tecnologia, o que é a informática, como utilizar os principais recursos para o segmento empresarial e também ajudar eles em algumas ações que eles possam desenvolver na área da informática. Windows, ferramentas, parte de office, internet, como elaborar um e-mail. Então, preparar eles uma base com uma competência bem técnica e também algumas competências comportamentais que vão auxiliar eles no próximo passo em busca de uma codificação profissional mais avançada. O programa Novos Caminhos é uma iniciativa da Associação dos Magistrados Catarinenses, do Poder Judiciário e da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O programa também conta com o apoio de parceiros especiais, que acreditam que a oportunidade de aprendizagem é o melhor caminho para a inclusão. Nós temos as empresas todas voltadas para o comércio, a parte de turismo, de prestadores de serviços, são parceiros onde acabam absorvendo esses alunos também que se tornam futuros profissionais. E sobre o programa Novos Caminhos, nós conversamos agora com o juiz Rafael Mendes Barbosa, que é diretor de Infância e Juventude da Associação dos Magistrados Catarinenses. Olá, Rafael, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Michele. Muito obrigado à TV Assembleia pela oportunidade de participar do programa e de tratar de um assunto de tanta relevância, que é esse do programa Novos Caminhos. Realmente um assunto muito importante, né, doutor? Falar sobre a inclusão destes jovens, né, que eles estão completando aí 18 anos e precisam deixar essas casas de acolhimento. Exatamente. O programa Novos Caminhos, ele tem essa preocupação, né, o objetivo maior do programa, justamente buscar a inclusão desses jovens, desses adolescentes que estão em entidades de acolhimento e que não conseguiram ser encaminhados para famílias substitutas e que também a família natural ou a família extensa não teve uma melhora da sua capacidade para receber esse jovem novamente no seu meio. Então, o programa Novos Caminhos, ele tem esse intuito de dar uma qualificação, conferir uma qualificação para esses jovens, para que quando eles deixem a instituição de acolhimento ao completar os 18 anos, tenham uma perspectiva profissional e de inserção no mercado de trabalho e para que possam, assim, ter independência e autonomia financeira e também para que consigam gerir suas vidas a partir do momento da desvinculação com a entidade de acolhimento. E quando foi que o projeto começou? Esse projeto, ele teve início no ano de 2013, quando o desembargador Sérgio Isidoro Raio ocupava a coordenação da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, esse projeto, ele foi esboçado em 2013, encaminhado para a nossa associação, para a Associação dos Magistrados Catarinenses, a EMC, que na época a presidência era ocupada pelo juiz Sérgio Junques, doutor Sérgio Junques, e aí, com esse esboço do projeto, a EMC encampou a ideia também e teve, então, em 2013, teve início esse projeto. E junto à EMC, enfim, também existem apoiadores, né, que contribuem aí para que esse projeto dê certo desde então. Exatamente. Esse projeto, ele conta com o apoio da FIESC, né, da Associação dos Magistrados Catarinenses, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, do Ministério Público, da OAB, da Associação Catarinense de Medicina, da FEComércio e da FESAG. Então, todas essas são instituições apoiadoras do programa Novos Caminhos e que todas, sem exceção, têm um papel fundamental para o bom desenvolvimento desse programa e para que o programa alcance realmente o seu objetivo e não fique apenas no papel, né, que seja implementado. e realmente a gente tem percebido que o programa, por conta dessa união, vamos dizer assim, dos apoiadores, tem tido muito sucesso e tem apresentado bons resultados. E vocês conseguem atingir todas as casas de acolhimento? Conseguem oferecer esse programa em todos os municípios que têm casas de acolhimento de Santa Catarina? Sim, o programa alcança todos os municípios que têm casas de acolhimento. Ele é um programa de âmbito estadual. Então, todas as casas de acolhimento que haja jovens, adolescentes, com os requisitos para participarem do programa, todas elas estão abrangidas pelo programa Novos Caminhos, sem exceção. E como que o programa funciona na prática, então? Eu vi que vocês têm algumas frentes aí que vocês desenvolvem para que ele seja um programa bem completo, né? Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, doutor? Exatamente, Michele. A gente tem algumas frentes de ação, o programa tem quatro frentes de ação, na verdade. Tem a educação profissional, ações para a vida saudável, ações de empregabilidade e ações de inclusão digital. Ações, o programa ele inicia com a educação profissional, que é a participação desses jovens, desses adolescentes, em cursos com noções de informática, postura profissional. São cursos realizados em parceria com o SENAI, SESC e o SESI, em que há aulas teóricas, em que os adolescentes têm aulas teóricas para a formação técnica e profissional. Nós tivemos aí nessa fase da educação profissional, nesse ano de 2021, 190 matrículas. Então, isso já mostra como o programa tem uma abrangência bem grande e como tem sido bem aceito pelos jovens e pelos adolescentes que se encontram acolhidos institucionalmente. Passando dessa fase da educação profissional, nós temos aí as ações de vida saudável, que são encaminhamentos relacionados à parte de psicologia, odontologia, oficinas de nutrição. Depois, nós temos ainda as ações para empregabilidade, que é um trabalho de sensibilização que tem sido feito por todas as entidades parceiras, no sentido de que os empresários do nosso Estado possibilitem vagas de emprego para esses adolescentes, esses jovens que são egressos do programa Novos Caminhos. Além dessas ações de empregabilidade, nós temos também as ações de inclusão digital. E nessa frente de ação de inclusão digital, foi feito, eu ressalto que agora, nesse ano, durante a pandemia, na verdade, do Covid-19, foram feitas campanhas para arrecadação de material de informática a fim de proporcionar a esses adolescentes, a esses jovens que estão acolhidos institucionalmente, a inclusão digital. Então, nós conseguimos, o programa conseguiu a doação, até agora, de 226 computadores e notebooks, que foram encaminhados para diversas casas de acolhimento, e aí, então, proporcionando essa inclusão digital desses jovens. E eu ressalto também que essas doações foram feitas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Então, não há necessidade de a doação ser feita apenas por pessoa jurídica ou apenas por pessoa física. Qualquer um que esteja interessado em participar dessa fase de inclusão digital, pode fazer essa doação sem problema algum. Na verdade, esse projeto, pelo que o senhor explicou, dá para entender o papel também da sociedade nele, porque nessa questão da empregabilidade, não são só grandes empresas, o pequeno empreendedor também pode acolher esse jovem. Assim como as pessoas, pessoa física e jurídica, pode participar, então, da doação também desses equipamentos para as casas de acolhimento, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. Falando agora inicialmente dessa ação de empregabilidade, qualquer empreendedor, desde um pequeno e micro empresário até as grandes empresas, as empresas de médio porte, todas elas, sem exceção, podem se inscrever como parceira do programa para possibilitar aí a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Assim como também na parte, nessa ação de inclusão digital. Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse também pode participar dessa inclusão digital, seja doando equipamentos, né, computadores ou qualquer outro tipo de equipamento de informática que vão ser, sempre serão muito bem aproveitados e encaminhados aí para as instituições de acolhimento para que esses jovens consigam fazer o uso e se desenvolver nessa... Conta pra gente, então, uma história ou histórias que já aconteceram aí de jovens, né, que a gente sabe que já foram empregados dessas portas que foram abertas e receberam e hoje já estão contratados, já estão tocando a vida adulta, né, de uma forma com essa liberdade financeira e essa independência. Eu ouvi um relato, eu atuo aqui na Vara da Família, órfãos, sucessões, infância e juventude da comarca de Rio do Sul e eu vi o relato da gerente de uma loja de eletrodomésticos aqui da cidade, uma grande rede de lojas, que hoje, na loja, trabalhando com ela, existe um adolescente, né, que hoje já não é adolescente, já é maior de idade, que ingressou na loja, passou a trabalhar na loja por conta do Novos Caminhos e já recebeu, inclusive, foi promovido na loja, ele iniciou numa função, vamos dizer, na primeira função que se inicia naquela empresa e hoje ele já conseguiu aí galgar um degrau e ascender na carreira. E essa mesma pessoa relatou, trouxe um relato para nós que foi algo, assim, extremamente, nos deixou extremamente emocionados e ela também, ela disse que, ela relatou de um jovem que também, por conta do Novos Caminhos, ingressou na empresa e hoje ele é gerente de uma concorrente direta dela, da loja que ela gerencia. ela até comentou que, apesar de ser concorrente direto dela, ela fica muito feliz por ver aquele jovem que iniciou, que passou por vários problemas na vida pessoal, que chegou a ser acolhido institucionalmente, que saiu da instituição de acolhimento, aceitou aquela oportunidade que foi dada, abraçou aquela oportunidade e hoje ocupa um dos cargos mais altos dentro da empresa, no caso, naquela loja que ele trabalha. A gente vê aí, nesse relato, como eles estão preparados mesmo, para assumir um cargo, o quanto que esse projeto prepara esses jovens e o quão trabalhadores eles serão nas empresas que os acolherem. Obrigada, doutor. O nosso tempo é curto, a gente deseja vida longa para o projeto e, se quiseres deixar um convite, então, para que mais pessoas acolham essa causa de vocês. Eu, inicialmente, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar, de tratar de um programa que, para nós, é tão caro, para nós, juízes, que estamos, principalmente, que estamos atuando nas varas da infância e juventude do Estado e que temos esse contato direto com os jovens, com esses jovens que a gente presencia diariamente a angústia desses jovens que estão chegando perto da maioridade, que tem que deixar as instituições de acolhimento, então, eu agradeço imensamente em nome da Associação dos Magistrados Catarinenses e do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina a oportunidade de divulgar ainda mais esse programa e convido a todos aqueles que tiverem interesse de participar, de serem parceiros do programa, os empresários, como a gente disse no curso da reportagem, os pequenos, micro, médios, grandes empresários que tenham a vontade de participar que nós estamos de portas abertas para que receber novos parceiros e também as pessoas físicas que de alguma forma queiram colaborar, não é apenas colaboração, não se trata aqui de apenas colaboração financeira, de qualquer tipo de colaboração que venha a nos auxiliar e auxiliar esses jovens a gente está à disposição. Pode, inicialmente, esses contatos daqueles que tiverem interesse podem ser realizados nos serviços sociais forenses de cada comarca ou diretamente com a nossa associação ou, no caso, também dos empresários com a própria Fiesc e aí vai se dar a OAB com o Ministério Público e aí vai se dar os encaminhamentos que serão dados os encaminhamentos que tiverem que ser dados para que essa parceria seja levada adiante. Mais uma vez, muito obrigado. E mais informações sobre o programa Novos Caminhos você encontra no site que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que o programa está sempre aberto para parceiros que também desejam o melhor para esses jovens que estão iniciando a vida adulta. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto